Nesta aula iremos aprender sobre as legendas que identificam os desenhos de um projeto. Todo projeto criado com seus respectivos desenhos devem possuir uma legenda de identificação que fornecerá diversas informações sobre cada componente do projeto. Vamos agora ver os passos necessários para criar uma legenda. Com relação às dimensões da legenda, vejam este exemplo de uma legenda pronta que eu tenho aqui, o importante é a largura desta legenda. Veja que ela tem que ser igual à largura interna deste formato A4, a largura entre as margens internas deste formato A4. A legenda também deve possuir alguns campos básicos, ou essenciais, melhor dizendo, que é o campo de posição, que é referente à posição do componente no desenho de conjunto. Também deve existir o campo de quantidade, que informa a quantidade de componentes a ser fabricado, a denominação, que é o nome do componente, o material que será usado para fabricar este componente, as dimensões acabadas não são tão necessárias, porque já está sendo informada no desenho, um campo de observações, o campo de tratamento térmico, que informará a dureza que será aplicada no tratamento térmico deste componente, desta peça, o campo de tolerâncias, logo aqui também estes campos que devem informar a data que o desenho foi feito, quem fez o desenho, a data de verificação, o nome de quem verificou, a data de aprovação e o nome de quem aprovou. Logo aqui embaixo, nós temos o campo de escala, informando a escala que este desenho foi feito, aqui um outro campo de possíveis descrições, neste outro campo nós devemos informar em que projeção está este desenho, no nosso caso aqui é o primeiro de Hedro, aqui é um campo maior, informando o nome da sua empresa, ou da empresa em que você trabalha, um outro campo informando um número do desenho, caso exista, o nome do cliente e um código deste desenho. Vamos agora preencher esta legenda, tomando como base este pino. Então o primeiro campo é o campo de posição, vamos verificar a posição deste pino no nosso conjunto, é a posição 17. Vamos aproveitar e ver a quantidade, são necessários 4 pinos, como nós podemos ver aqui, um desenho de montagem para que o projeto seja completo. Então posição 17, quantidade 4, o nome é pino de retenção, vejam só, o material será AISI01, que corresponde ao VND, as dimensões acabadas eu não vou informar, e a observação também não. O tratamento térmico será de 52, 54, ROC ou C, as tolerâncias já estão informadas, a data, vamos colocar aqui 7 de 3 de 2012, o meu nome já está aqui, ele ainda não foi verificado, não foi aprovado, a escala é 1 para 1, esta descrição nós podemos colocar o nome, o nome do molde, molde protetor, vou abreviar, do painel, podemos centralizar melhor aqui, vejam só, o número do desenho eu vou pôr 000, o cliente também, no caso aqui não existe, eu vou colocar X, e um código aqui também eu vou colocar 111, a nossa legenda está preenchida e pronto para ser colocada no formato. Vocês aprenderam como criar uma legenda? Os campos necessários que ela deve ter e também como preencher todos esses campos. Importante é saber que para todos os desenhos de componentes que vocês criarem dentro de um projeto, é necessário que haja uma legenda como essa para identificação dos componentes em questão.